O Ministério da Agricultura lançou o programa Titula Brasil com o objetivo de aumentar a capacidade operacional dos procedimentos de regularização fundiários das áreas rurais. O secretário especial de assuntos fundiários Naban Garcia apresentou o projeto na live do presidente Jair Bolsonaro ontem à noite. O presidente Naban, o Geraldo, o que é o programa Titula Brasil? O que é Naban? Bom, presidente, nós temos um problema extremamente grave e o Brasil vem sendo, às vezes, explorado de uma forma equivocada na questão da Amazônia Legal, por exemplo. São nove estados da Amazônia Legal. Tudo que acontece de errado na Amazônia, em algumas circunstâncias, por exemplo, tem lá alguém que pratica o narcotráfico. A partir do momento que nós vamos promover a regularização fundiária no Brasil, nós vamos dar identidade a essas propriedades. Então, ninguém vai promover, por exemplo, um narcotráfico em uma propriedade que ela está regularizada. Porque aí vai aparecer quem é o dono dessa propriedade, o seu RG, o seu CPF. Ninguém vai cometer crime ambiental, ninguém vai colocar fogo, aliás, essa história de fogo, presidente. O produtor rural não vai queimar a sua propriedade porque ele está se autodestruindo. São circunstâncias climáticas, mas, infelizmente, às vezes, há distorções. Então, quando você promove a regularização fundiária, você dá CPF e RG para aquela propriedade. Para, na eventualidade, quando ocorrer um crime ambiental, uma exploração ilegal de madeira, e aí nós vamos, inclusive, identificar quem é que está comprando, aí nós vamos ter facilidade para fazer a identificação e punir os eventuais erros e crimes que acontecem, principalmente nos novos estados da Amazônia Legal. Agora, nós dando título de propriedade, nós estamos acabando com a grilagem, que é o que a turma do PT, a turma do PSOL, a turma da oposição fica dizendo que o nosso governo está promovendo a grilagem. Não, pelo contrário. Quando nós trazemos a situação para uma regularização, nós estamos dando identidade. E aí, é igual um sujeito com um carro, presidente, sem chapa. Ele vai cometer qualquer tipo de crime ali e ninguém vai conseguir identificar. E essa medida provisória, que visava a regulação fundiária, caducou na Câmara. A medida provisória, infelizmente, ela foi assassinada de uma forma... Inclusive, ela entrou em votação e daí o presidente da Câmara anunciou aí a suspensão da extensão, cancelamento. Abriram o painel e tinha ganho. E aí E aí Obrigado.